À espera da sanção presidencial, o novo ensino médio prevê ampliação da carga horária anual da formação geral básicas nas disciplinas tradicionais, como português, matemática, inglês, ciências humanas e da natureza. Já o espanhol será optativo. O texto atual estabelece que a implementação das regras deve ser a partir de 2025. O coordenador do Colégio Militar, em Brasília, e mestre em História Social pela UNB, Isaac Marra, avalia que a implementação das regras a partir do ano que vem será desafiadora, tendo em vista o tamanho do país e a desigualdade entre os municípios. Por exemplo, uma infraestrutura desigual que vai associar o aspecto da carência de algumas escolas com a desigualdade socioeconômica. Muitas escolas estão em uma cidade de baixo nível socioeconômico, e o que acaba agravando ainda mais e impossibilitando, em muitos casos, a implementação por falta de recursos e por falta do suporte adequado. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que o quadro de professores já está dimensionado para a nova proposta e ainda que segue em andamento a contratação de 15 mil professores selecionados em concurso público realizado em 2023. Já a Secretaria de Estado da Educação do Maranhão destacou em nota que está em fase de estudo dos impactos na reorganização do currículo e aguarda as orientações do MEC e do Conselho Nacional de Educação. Além disso, a Secretaria disse que pode ampliar o quadro de professores de acordo com as necessidades. A Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco informou que também está em fase de estudo para a ampliação dos componentes curriculares previstos na formação geral básica da reforma, assim como a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. A reportagem entrou em contato com as demais secretarias, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. Reportagem Bianca Mingotti. O projeto de lei nº 2.780 de 2024, apresentado no início de julho pelo deputado federal Zé Silva, propõe a criação de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos e está gerando debates no setor mineral. Segundo o deputado, a proposta deve atender a crescente demanda por minerais essenciais à transição energética, o que é fundamental para a descarbonização da economia global. A proposta classifica os minerais em duas categorias, críticos e estratégicos. Os minerais críticos são aqueles cuja disponibilidade está em risco, podendo dificultar a transição energética. Já os minerais estratégicos são considerados essenciais para a economia. Para o diretor de sustentabilidade do Ibram, Júlio Nery, é preciso aproveitar a oportunidade de haver uma maior agregação de valor ao produto. Vamos lembrar que esses benefícios fiscais, eles são referentes a incentivos para inovação tecnológica, praticamente a extensão da aplicação da lei do bem para a indústria de mineração. Então, são incentivos para que se aumente a pesquisa tecnológica na produção desses minerais críticos. Nery destaca que esses minerais críticos são aplicados em baterias, como de veículos elétricos, além de serem necessários para a produção dos geradores de energia eólica e solar. O advogado especialista em mineração, Frederico Bedran, pontua que uma matriz energética limpa dá um diferencial ao país. Ele afirma que é importante colocar o Brasil nesse cenário e que a proposta sinaliza a intenção do governo de fortalecer o setor mineral no Brasil. No Brasil, hoje, a gente, com esse PL, em que coloca alguns benefícios fiscais para a mineração, eu vejo como fundamental para a contribuição dentro desse nosso processo de colocar o Brasil como um grande fornecedor, não somente de matérias-primas, mas também de bens industrializados e contribuir significativamente para a transição energética nacional e global. Entre os benefícios fiscais previstos, destacam-se as deduções no imposto sobre a renda da pessoa jurídica e a redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados. Atualmente, o PL aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Reportagem, Natália Guimarães. Mais 506 municípios brasileiros terão sinal 5G disponibilizados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. A partir de segunda-feira, dia 5, a entidade, que é vinculada ao Ministério das Comunicações, vai liberar o sinal de internet para todas as operadoras prestadoras que adquiriram slots na faixa de 3,5 GHz. Com essa liberação, serão 4.808 municípios com sinal disponível para a utilização por estações do 5G em sua maior potencialidade, o que corresponde a pouco mais de 92% da população brasileira. O advogado, especialista em direito digital Mário Paiva, comemora essa expansão. Para ele, a chegada da rede 5G é um marco significativo no cenário da comunicação e representa um avanço exponencial no setor tecnológico. Mas ele revela algumas preocupações. A tecnologia 5G ainda tem muitos desafios. Sem dúvida nenhuma, o desafio estrutural e tecnológico. E ainda também um maior incentivo do governo, através de obras públicas, obras de inclusão, do chamado apartheid digital. Ou seja, as pessoas com maiores condições têm mais tecnologia e mais condições estruturais de acessar a tecnologia 5G, que gera receita, gera renda e gera riqueza para aqueles que têm acesso. Em detrimento das pessoas mais humildes, que não conseguem nem sequer ter acesso à internet. Que dirá a internet 5G? De acordo com a agência, atualmente, todas as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes têm pelo menos uma operadora que oferece o sinal. Segundo o superintendente de outorgas da Anatel, Vinícius Caram, existe a expectativa de que todos os municípios estejam cobertos com a nova rede móvel até a última fase. No entanto, ele acredita que é preciso mais esforços para que isso aconteça. Temos desafios para que as cidades, todas as cidades, não só essas 600, sejam contempladas e adensadas para ter 100% de cobertura, mas para que as operadoras possam ativar, manter esse ritmo de ativação, de investimentos no país para ter retornos, e que os 5.570 municípios venham a ter essa tecnologia o quanto antes. Conforme a Anatel, ao todo, 19 unidades da federação serão contempladas Acre, Alagoas, Amazonas, Amapai Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, com todos os municípios liberados. A meta é alcançar 100% dos municípios com população inferior a 30 mil habitantes até 31 de dezembro de 2029. Reportagem Lívia Azevedo. Representantes do Governo Federal, de organismos internacionais e da sociedade civil se reuniram na Câmara dos Deputados para a primeira oficina de construção participativa de implementação do programa Cidades Verdes Resilientes. Coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente, das Cidades e de Ciência e Tecnologia, o programa foi lançado em junho para aumentar a capacidade de enfrentamento das mudanças climáticas nas cidades brasileiras a partir de uma estratégia nacional. Está prevista a integração de políticas urbanas, ambientais e climáticas que estimulem práticas sustentáveis e valorização dos serviços ecossistêmicos nos espaços urbanos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a relevância da ciência e da participação social presentes no programa. Obviamente que a contribuição de pesquisadores, de cientistas que aportam aqui suas contribuições para pensar o que seriam essas cidades verdes e resilientes, essas soluções baseadas na natureza, transformando o que ainda pode ser transformado, descontinuando o que precisa ser descontinuado de nossas práticas urbanas e, ao mesmo tempo, criando novos paradigmas. A ministra lembrou que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais já listou mil novecentos e quarenta e dois municípios brasileiros vulneráveis a eventos climáticos extremos. Além dos reflexos das tragédias de inundações no Rio Grande do Sul e em outras regiões, o país ainda convive com seca severa no Pantanal e na Amazônia, além de escassez hídrica nas bacias dos rios Paraguai e Madeira. Tais problemas, cada vez mais frequentes e intensos, exigem respostas nacional e global, segundo Marina Silva. A cidade de São Sebastião não tem como se reerguer sozinha. O Rio Grande do Sul não tem como se reerguer sozinho. Ou a gente age globalmente para resolver os problemas, inclusive aportando os recursos, ou a gente vai começar a ver problemas catastróficos. Agora é tempo de agir global, agir local, tudo na mesma frequência, se quisermos fazer o enfrentamento de algo que já está acontecendo. Secretário Executivo do Ministério das Cidades, Helder Merilho, ressaltou que a estratégia de cidades resilientes já está presente nas obras do novo programa de aceleração do crescimento, sobretudo nas periferias urbanas. O Ministério das Cidades traz essa concepção de que as nossas obras de infraestrutura têm que ser associadas a essa visão de adaptação das cidades às mudanças climáticas. O programa Cidades Verdes Resilientes tem o apoio de órgãos das Nações Unidas. Representante da ONU Habitat, Elkin Belasquez, elogiou a construção participativa e o foco em áreas mais pobres. Já Asher Lesseus, do Programa da ONU para o Meio Ambiente, citou o aquecimento global em ritmo acelerado e a perda de biodiversidade para mostrar a urgência de medidas como essa. A resiliência já não é uma opção, é uma obrigação. Historicamente, abordamos essas questões por uma perspectiva, uma visão setorial, setor de energia, de transporte, de agricultura. Isso não dá certo justamente porque os temas são interconectados. Adotando um foco sobre cidade transversal, nos permite explorar interações entre os diferentes setores. Desde junho, está em vigor a lei que estabelece diretrizes para a elaboração dos planos nacional, estaduais e municipais de adaptação às mudanças climáticas. O texto surgiu de proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e outros cinco parlamentares. A realização na Câmara da oficina em torno do programa Cidades Verdes Resilientes foi iniciativa da deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, coordenadora da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. De Brasília, José Carlos Oliveira. Os municípios de São Paulo receberam nesta terça-feira mais de 538 milhões referentes ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Esse valor foi distribuído entre as prefeituras do estado e corresponde à parcela do terceiro descêndio do mês de julho de 2024. A capital, São Paulo, recebeu mais de 13 milhões de reais. Entre os municípios do estado que receberam as maiores quantias, também estão Americana, Franco da Rocha, Santa Rita do Passa 4 e Jaú. Já Adolfo, Águas da Prata, Arealva e Bento de Abreu receberam os menores valores. O recurso total do FPM, destinado aos municípios brasileiros, foi de 4 bilhões e 200 milhões de reais neste descêndio, valor 15% maior que no mesmo período em 2023. Com relação à parcela de junho, houve redução de 11%, números que confirmam o que o FPM vem mostrando ao longo de todo o ano, como explica o assessor de orçamento, César Lima. O FPM, hoje, para alguns municípios, principalmente para os menores municípios, ele é a principal fonte de receita. Então, hoje, sem o FPM, os municípios poderiam ficar aí praticamente sem condições de funcionar. O FPM é um repasse previsto na Constituição, feito pela União para os Estados e o Distrito Federal. Na composição, estão 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e também do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A importância dele é fundamental para as cidades, como explica Lima. É um bom número, né? Confirma aí aquela trajetória de que esse ano será melhor do que o ano passado. São boas notícias aí para os gestos, né? O valor recebido pelos municípios varia de acordo com o número de habitantes e os repasses são feitos nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Os recursos são usados para pagamento de folha de funcionários, despesas básicas dos municípios, fornecedores e, quando sobra algum recurso, para investimento em infraestrutura. Reportagem, Carol Castro.